Fala, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal... E no vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam, que é um vídeo organizando a casa, dando aquele tapinha na casa, né? Aquela geralzinha, colocando as coisas no lugar, tenho umas coisas pra fazer no meu quarto, tipo tirar fogo de cama, lavar a lucinha, dá uma geralzinha aqui em casa, né? E eu vou fazer isso hoje com vocês. Mas antes, gente, da gente irmos pra esse vídeo, eu quero falar pra vocês que a convite de uma youtuber é Adriele Lima. Eu fui convidada pra fazer uma collab com ela. Eu tô super, hiper, mega feliz. Como Deus é bom, né, gente? Eu amo os vídeos dela. Eu sigo ela faz muito tempo, muito tempo. Eu nem tinha o canal, assim, tipo, certo, né? Eu tava começando o meu canal. E ela é minha inspiração. Eu gosto muito dela. E ela me chamou pra fazer uma collab. Como que vai funcionar essa collab? Da seguinte forma, a gente vai fazer um desafio de organizando a casa, limpando a casa em 10 minutos. Eu vou ter um cronômetro ali, eu vou rodar o cronômetro e a gente tem esse desafio de limpar essa casa em 10 minutos. Eu acho que vai ser um vídeo muito legal, porque tem a oportunidade de vocês conhecerem o canal dela, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E dela, né, dos seguidores dela, das pessoas que... as pessoas que seguem ela, conhecerem o meu canal também. Que eu creio que vocês vão gostar bastante, porque tem vídeo de faxina, tem conteúdos, vários conteúdos. Tem tour pela minha casa, tem, assim, imensos conteúdos, tá? Bem variados. Então é isso, gente. Eu vou soltar ali o cronômetro com vocês. Vou organizar a minha casa. E era isso que eu queria falar pra vocês. Então eu vou deixar o Instagram dela passando aqui. Vou deixar o meu Instagram também. E vai ficar tudo na descrição do vídeo aqui embaixo. O canal dela, o meu Instagram e o Instagram dela. Tá bom? Então o vídeo vai ser esse. Um desafio, né, organizando a casa em 10 minutos. Espero muito que vocês gostem. Quero mandar um beijo pra Adriele Lima. Muito obrigada por essa oportunidade. E bora lá pro vídeo! Ah, gente, quase que eu esqueci. Deixe seu like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E fique ligado que sai vídeo toda semana, terça e sexta-feira, às 6 horas da tarde. Fechou? Então para de falação e bora lá arrumar essa casinha. Ó, gente, já tô com o cronômetro aqui. Tá bom? Já vou soltar pra vocês. E já vou posicionar a câmera. E vou começar a gravar. Então, iniciando. Vamos lá, bora! I've been flipping pages since I could remember That told me I had to be within the lines of two degrees And nine to five and I've been working after work since last September I stay up late on the weekdays I never tell when we say I never wanna look back And wish I could've been Passaram 2 minutos e 47 E eu vou agora secar e terminar de limpar aqui a cozinha E vou pra sala, tá bom? Vou usar esse sif agora Pra limpar as coisas aqui Take a chance on faith Take a chance on faith It's too late now It's too late now It's something I never wanna say I stand my ground I need to be who I'm meant to be Yeah, I don't see it any other way I know I know I gotta keep a faith I never wanna look back And wish I could've been I never got no regret The hours I've been putting in So take a chance on faith So take a chance on faith Your mind's a powerless, please So take a chance Take a chance A chance on faith So take a chance Take a chance on faith So take a chance I never wanna look back Take a chance Take a chance on faith Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha, já se passaram 5 minutos. Já passou 5 minutos, gente. Já limpei tudo aqui pra dentro, os quartos. Organizei tudo. Agora eu vou trocar meu forro de cama e limpar a sala. Aí eu finalizo. Será que eu vou conseguir finalizar em 5 minutos? Então bora lá ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei agora de limpar meu quarto e a sala. Vou lá ver quanto que tá o cronômetro agora. Vou mostrar pra vocês. Não, acho que não vai dar tempo de eu lavar lá fora. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu tinha que lavar aqui fora. Tá bem sujo, mas não vai dar tempo, né? Porque é só 10 minutos. Só joguei a água que eu limpei a casa mesmo. E vai ter que ficar pra uma próxima. Então, vai ter que ficar pra uma próxima, tá, gente? Deixa eu lá parar o cronômetro, meu Deus do céu. Eu esqueci. Ai, gente. Vamos parar. Como que para esse trem? Pausar. Ufa. Pera aí. Ó, 9 minutos. 9 minutos e 27 segundos, gente. Sério. Gente, eu não tô acreditando até agora. Ó esses cabelos aqui, né? Depois de ter feito tanta coisa, não tem como tá arrumado, né? Gente, eu nunca imaginei que ia conseguir fazer o meu serviço. Tipo, não serviçaiada, né? É pesada. Tipo, lavei uma louça, passei um paninho só no chão, dei uma arrumadinha no meu quarto e tal. Só que eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Eu achei que eu ia passar, entendeu? Mas tá ótimo. 9 minutos e 27 segundos. Eu consegui. Será que a Adri vai conseguir também? Eu creio que sim. Que ela vai conseguir sim. Bom, gente. Ó, terminei tudo o meu serviço. Olha a cozinha como tá limpinha. Fogão limpinho. Pia. Coloquei o paninho ali. Lá de jantar também tá limpinha. Limpei a mesa. Limpei. Deu uma limpadinha no balcão, mas já tava limpinho também. Passei um paninho aqui no chão. Ó, já tá tudo limpinho aqui. O meu banheiro também já tá limpo, ó. Porque eu lavei ontem. Passei um paninho. Quebrou, gente. A tampa da patente. Tá tudo limpinho. Aí, o quarto do meu filho também, ó. Tudo organizadinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Tudo arrumadinho. Coloquei o tapetinho no chão. Né? Aqui fica essa cadeira porque quebrou, ó. Lá da cozinha. Mostrar o outro quarto pra vocês. Ó. O outro quarto também. Tá tudo arrumadinho. Tá? Já tá tudo bem, gente. Tá todo organizadinho, ó. Coloquei a manta que eu falei pra vocês. Fala, filho. Oi. Oi, gente. Se inscreve no canal pra agora a mãe chegar 11 minutos inscritos. Isso aí, meu amor. Ó. Dei uma limpadinha também aqui no meu... Não no meu sofá, né? Tirei o pozinho do sofá. É... Eu organizei aqui o tapete, né? Tudo. A cortina. Tá tudo limpinho. Vou mostrar pra vocês como que ficou o meu quarto. Ó. Coloquei o tapetinho, o lixinho que eu tenho aqui. Minha penteadeira, né? Ficou tudo limpinho. Meu espelho. Os espelhos já havia limpado, tá? Por isso que eu não limpei. É... Troquei a coxa de cama. Coloquei essa rosinha aqui que eu amo, gente. Particularmente, eu acho ela perfeita. Aí, ali no cantinho, eu dei só uma arrumadinha, sabe? Dei uma arrumadinha porque tava tudo limpinho. Aí, eu só dei uma arrumadinha mesmo. A cabeceira também tava tudo limpinha, que eu já limpei. É... Quem, né, me acompanhou aí no diário da reforma do quarto, eu tirei o papel de parede. Olha que lindo. Vou colocar os três quadros ainda. Mas vai vir no diário da reforma, da decoração. Por enquanto, de decoração que eu fiz, foi coloquei esse espelho e aqueles quadrinhos ali. Porém, tem ainda o suportezinho que vai descer ali do lado, com uma planta artificial de canto. Coisa mais linda. E comprei também esse passarinho junto. Mas, enfim, né? A organizaçãozinha do quarto ficou desse jeito. Aí, meu banheiro também. Ó, meu banheiro também. Tá tudo limpinho porque eu lavei ontem. Deixa eu só arrumar o tapete que tá torto. Ó, arrumei tudo ontem também. Limpei tudo. Os negocinhos aqui no ventinho, né? Que eu deixo. Mas tá tudo limpinho. E é isso, gente. O vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Foi tipo uma mini faxininha. Faxininha não, né? Um tapinha de limpeza na casa, né? É, organizando as coisas. Tirando forro de cama. Limpando a cozinha. Não tem sensação melhor que uma casa bem limpinha. Bem cheirosinha. Bem arrumadinha, né? E é isso, gente. Se inscreva no meu canal, tá bom? Se inscreva no canal da Adri. Adriele Lima. Igual eu falei pra vocês. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Comenta, compartilha. Siga a gente lá no Instagram. O meu Instagram é Mayara. Arroba Mayara 2991. Tá bom? Então, segue a gente lá no Instagram. Como eu falei pra vocês. E sai vídeo aqui toda semana, seis horas no canal. Terça e sexta. E às vezes eu libero também um vídeo extra no domingo. Ultimamente tô liberando sempre no domingo também. Vídeo pra vocês. E foi esse vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? De fazer esse vídeo de desafio, né? Ao mesmo tempo arrumando a casa que eu sei que vocês gostam. De fazer nessa collab com a Adriele também. Muito obrigada pela oportunidade. Manda um beijo. Um beijão pra ela. Segue ela, gente, no Instagram. Se inscreva no canal dela. Se inscreva no meu também. Pra me ajudar pra nossa família crescer. Rumo aos 20 mil agora. E eu tô muito, muito, muito feliz. Obrigada por tudo. Por tudo, por tudo. Gente, espero que vocês tenham gostado de me conhecer. Quem é novo aí. Quem tá chegando agora. Que eu sei que bastante gente tá chegando aí, né? Cada dia pessoas novas. E obrigada às pessoas que já me acompanham aqui no canal. Tá bom? Mais uma vez, agradecer a Adriele. E se vocês gostaram, gente, desse tipo de vídeo. De desafio. Comenta aqui embaixo. Ideias pra gente trazer pro canal. Eu e a Adrie fazer collab, né? Ou ideias pro meu vídeo também. Mas juntas, eu acho muito legal fazer esse tipo de vídeo. Então deixa aqui embaixo. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo que vocês querem que a gente traga. Fazendo essa parceria juntos. Que a gente vai fazer, tá bom? A gente vai trazer. É isso. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E fique ligado nos dias de vídeo, tá bom? Gente, clica nesses outros vídeos que aparecerão aqui na tela. É vídeo bem legal, bem bacana. Eu creio que vocês vão gostar bastante. Até o próximo vídeo. Tchau!